Gente, olha o que tá dando o desmatamento, né? Os bichos não têm aonde mais comer, não tem mais onde coisa. Vieram aqui, olha aqui o tamanho do furo do dente do bicho. Mataram dez frangos da minha amiga aqui. Ela fica aqui na beira da mata. Olha aqui, olha aqui. Isso aqui aconteceu quatro horas da manhã. Eles acordaram com o barulho dos frangos, tudo gritando, e foram ver, o bicho correu, mas já levaram dois. Então, o desmatamento acontece isso, né? Então, bora lá. Olha aqui. Esse aqui ainda vai ser limpo. Ele ainda não morreu, tá vendo? Ele tá aqui porque seguraram no pescoço dele e machucou o pescoço. Então, ainda tá aqui, né? O galinheiro dela fica aqui, tá vendo? Mataram dez frangos. Eles escutaram o barulho e ainda conseguiram salvar os frangos pra poder pôr água e limpar. Bora lá ver. Olha aqui por onde eles passaram, ó. E, ó, é bicho que não é tão grande por aqui pra passar, né? Mas aqui tem muito coati. Pode ser, às vezes, até coati. Não sei que bicho que é. Não sei. Pode ser. É bicho que é.